oi 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 quebrou velho calma família tá tudo bonito não quebrou nada é que eu tô até um pouco emocionado porque hoje começa as olimpíadas né hoje começa as olimpíadas pessoal e com certeza que tive que fazer um vídeo especial para vocês né olha só eu já entrei na caixa misteriosa pois é, hoje eu vou quebrar tudo, mas não aqui em casa, nas Olimpíadas, tá? E também quem tá quebrando tudo é a Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil, vocês conhecem, já tô falando muito dela aqui no canal, e lá na Alura, pessoal, você pode aprender de jogos, programação, design, também pode aí se aperfeiçoar e aprender um pouco sobre inteligência artificial, enfim, tem muitos cursos de tecnologia lá na Alura que você pode aí estudar, pra você melhorar aí, ficar cada vez mais profissa, tá bom? Então se você quer se aperfeiçoar aí na sua profissão, aprender alguma coisa nova, eu recomendo pra você a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Ah, e aqui embaixo na descrição tem um link, pessoal, que te dá 15% de desconto na sua matrícula, então tá esperando o quê? Conheça a Alura aí e fica a dica aí do papo pra vocês, tá? Que a Alura também quebra tudo, inclusive eu. E aí, família, hoje começa as Olimpíadas, Lipão mais Brasil! Olha só ali no fundo, galera, caixas misteriosas! A gente vai começar aqui com o amarelinho, olha só ali, galera, o logo das Olimpíadas! Olha, se eu passar, galera, se eu passar, ó, Brasil, ué, já vou chegar aqui, chegando assim, ó, pá! Mano, se eu passar, o Brasil vai ser truqueão, galera, das Olimpíadas! Se eu passar aqui, ó, quantas medalhas a gente vai ganhar, hã? Olha só, toma! Eu já entrei na caixa misteriosa? Mentira! Tá aberto! É que assim, galera, alguns carros não tá fechados, mas esse daqui tava aberto. Caraca, mano! Olha ali, olha ali, olha ali, ó! Mano, eu tô achando que isso vai ser um sinal, viu? Eu falei que se eu ganhasse, o Brasil ia ganhar muito, muito nas Olimpíadas, ó lá, ó! Olha, ó, ó, ó! Brabo! Vamos ver quantas medalhas de ouro o Brasil vai conseguir nessas Olimpíadas! Brabo, mais um, pingou! Olha lá dentro lá, ó, brabo, mais um! Olha isso, pessoal! Brasil! Lá em cima, vai! Dá zoom lá, produção! Toma! Olha isso, pessoal, as argolas das Olimpíadas! Ali em cima, mais um, ó! Dá-lhe, papai! Não, o papo aqui tá fazendo a festa mesmo, literalmente! Olha, galera, não fazia ideia que eu ia já acertar a primeira caixa, viu? Ali em cima! Olha lá, ó! Dá-lhe, mais uma! Só que tem um problema, tem gente que tá aqui dentro da caixa misteriosa! E aí? E aí? E aí? E aí? Ó lá, caindo! Olha ele caindo ali, gente, ó! Ele caiu bonito, mano! Mentira, velho! Que doideira! Eu pensei que ele me explodiu, doidão! Olha só, na equipe inimiga tem duas pessoas vivas e uma delas é o rato! Esse cara aqui, provavelmente, ele é bem... Doidão da cuca! Olha, ó! O cara tá deixando o like! Olha, ó! Toma! Cadê o... Cadê o ratinho, ó? Quero ver onde que tá o ratinho, ó! O ratinho já foi! Já arrasta! Dá-lhe, Brasil! Vai ser, mano! Sucesso! É, pessoal, o início das Olimpíadas, lá em Paris! Esse ano não deu pro papo tá lá em Paris, né? Eu tava num outro lugar fazendo meu especial de 13 milhões! Manda aí o canal pro seu amigo, tá bom? Porque a gente tá quase chegando nos 13 milhões! Eu tenho certeza que tem algum... Mano, algum amigo de vocês aí que não é inscrito no canal! Ó, Brasil! Vamos focar ali, ó! Ah! Entrei no buracão ali, velho! Calma lá, calma lá! Entrei no buracão! Vamos lá, gente! O que eu vou fazer, ó? Venho aqui... Ó, ó, ó! Olha a manobra do pai! E hoje a gente vai fazer muitas caixas misteriosas! Nossa, teve um maluco que entrou ali, ó! Tem um tanque ali, ó! Toma! Mas tinha uma pedra ali, né? Provavelmente! Não é possível não, velho! Aonde mais que tem? Aqui, ó! Ali eu acho que tem coisa, ó! Vai! Toma! Olha! Aqui temos uma mina de proximidade! O que que eu posso fazer, galera? Eu posso sabotar a rapaziada, ó! O que que eu faço, ó? Pego a mina de proximidade... Ó, tem duas minas de proximidade nessa caixa misteriosa! Vamos esperar um pouco mais aqui... Vem! Carrega! Boa! Tô com quatro minas de proximidade! O que que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, galera... Eu posso trolar a rapaziada... Colocando mina de proximidade nas rampas! Ou neles, né? Tipo... Tem um maluco aqui, ó! Ó, coloquei a mina de proximidade nele, ó! Boa! Pingou um! Tá, onde mais tem gente aqui, ó! Ó, tem um maluco que caiu ali, galera, ó! O que que o papo pode fazer com ele, ó? Ai, errei! Vai! Pega, 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 pega! Aqui é Brasil, rapaz! Quero ver se o maluco vai vir em x1 comigo... Ô, ô, x1 aqui, pai! X1, x1, x1... Tá! Vamos lá, galera! Vamos ver aonde que tem mais... Mais caixa misteriosa aqui, ó! Aqui é Brasil, rapaz! Vamos aqui embaixo aqui, ó! Toma! Ih, 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 ih! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Vai, sai do carro aqui, limonzeiro! Oiá! Mano! Não! Hoje tô jogando fino! Vai, entra aqui no carro! Vai, entra aqui no carro, rapaz! O carro aqui, ó! Vai, 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 vai! Mas... Mas... Traçalha tudo, papipão! Olha, 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 ó! Vai, vai, vai! Vai pingar um! Um vai pingar aqui, ó! Toma! Um já foi! Cadê o outro? Toma também, rapaz! Uh! O Brasil, galera, vai sair bem nas Olimpíadas? O que que vocês acham? Se você acha que sim, deixa o like nesse vídeo! Olha, galera, se o Brasil tá dando tão boa assim... Esqueça tudo! A gente vai fazer depois o da... O da França, tá, pessoal? O Paris... Ah, tava aqui embaixo! Ai, errei, mano! Ai, caramba! Vou ter que voltar tudo! Mas também seria pela ação, né? Eu já ia... É... No... No de cima! Eu acho que lá em cima tinha um outro... Tinha um... Tinha um tanque, não tinha? Eu tinha visto! O cara pegou lá em cima! Vamos ver se o papo tá bom de mira! Vamos lá, ó! Brasil, rapaz! Brasil! Brasil! Na caixa misteriosa! O bom que a minha equipe, né? Nesse jogo já foi, tipo, peneirando! A gente já sabe... Não cai, não, cara! Às vezes dá uma bug aqui! A gente já sabe onde que fica os... Os coisabons já, mano? Coisabons! As coisabons! O carro tá pegando fogo ali, cara! Entra logo no tanque, antes que o negócio sapegue! Ué! Tem como andar aqui... Ih, rapaz! Nossa senhora! Tô trancado com o tanque! Nossa, galera! Boa! O tanque destravou! Destravou! Não! Poxa! Para, ô! Ô! Larga a mão, velho! Tem uma jetpack sacana ali, ó! Quero arrebentar ele! Devia ter pegado outro carro, eu acho! É! A jetpack me... Sapecou! Ah! Brasil vai ter que detonar agora, mano! O azulzinho aqui, show! Cara, eu acho que eu vou fazer... Vou focar onde que tava o negócio... A caixa boa, velho! Tava onde mesmo, mano? Era no bar? Ou no zil? Tô! Ah, mano! Na boa, velho! Vai, de novo! Mais uma tentativa! Ninguém entrou! Vai! Toma! É aqui, família! É aqui onde que mora o Brasil! Vem! Mano, ninguém viu onde que eu tinha pego esse carro! Ninguém tinha visto! Olha só! Agora o papo já vem aqui e já destrói, né? Ó! Ó! Aqui destrói tudo, ó! Um ali, ó! Tô aqui na boa, mano! Se for a jetpack, a gente tá lascado! A jetpack fica em cima! Ou a moto, né? A moto consegue pegar esse carrinho aqui, ó! Nossa, é o papo aqui nas Olimpíadas! Eu falei, mano! Se eu ganhar o jogo hoje, ficar na primeira posição, o Brasil vai ganhar, mano! Muito nas Olimpíadas! Toma mais uma aqui! Naquele jeitão! Agora onde que tá o outro maluco, velho? Tá onde? Tá ali em cima, ali, ó! Nossa! Que kill! Mano! Eu entrei na caixa misteriosa e peguei o kill por baixo! O papo tá jogando fino mesmo! É, pessoal! Nessa primeira batalha aqui, olha só! 18 vítimas! Se eu tivesse nas Olimpíadas, já teria ganho uma medalha! Olha só, galera! Mystery Box Paris! Hoje tá rolando as Olimpíadas, né? A abertura das Olimpíadas! Se eu não me engano, é hoje! Espero que eu esteja postando o vídeo no dia certo! Olha isso, galera! Logo das Olimpíadas e... Parri! Parri! É parri mesmo, né? Chegar aqui só tem uma arma, ó! É parri mesmo, né? Tá, vamos fazer o seguinte, galera! Vamos fazer o seguinte! Diferenciado aqui, ó! É parri mesmo, né? Uma... Um rifle... Um riflezão brabo! Cadê? Cadê a tropa? Cadê a tropa? Ih, rapaz! Nossa, já pensou, mano? Dá um tirão baço aqui! Olha lá! Tem um tanque de guerra ali, galera! Ave Maria doido! Mano, é difícil! O papo aqui não é tão bom de sniper! Eu acho que o Paris, mano, tá com nada não, viu? Paris tá com nada não! Porque... Porque a gente já começou perdendo, cara! Vem, ratinho! Toma! Não! Arma! Eu morri pra um rato! Quem que morre pra um rato? Hã? É que pensando bem, galera, eu já ouvi falar que em Paris tem muito rato! Não é uma cidade tão limpa assim, né? Paris! Parri, 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 parri! Ó, eu vi aqui ali em cima, ó! Errei de novo, mano! Nem é de propósito! Cara, dá pra meio que ver onde que tá as caixas misteriosas, saca? Tu meio que consegue ver, mano! Os itens lá no fundo! Porque ele não renderiza essa caixa! Ó, aqui é um tancão, ó! Ó o tancão aqui, ó! Tipo assim, não renderiza a caixa! Aí a gente consegue ver onde que tá as coisas, sabe? Acabei de pegar um tanque! Vamos amassar agora aqui, ó! Se bem que eu prefiro amassar na Batalha do Brasil, né? Aqui de parri, parri, parri... É só pra rir mesmo! Toma um! Toma dois! Haha! O Pop tá muito ousado, velho! Toma! Mas, nossa senhora, a gente amassou! Olha isso! Todo mundo da equipe inimiga já foi praticamente destruído, velho! Onde que tem mais gente aqui, ó! Muita gente aqui! Peguei o último kill! Não! Eu tô jogando fino, né? Não tem como não! Vamos lá, galera! Amassar isso daqui! As Olimpíadas do Pop! O que que eu vou falar? Ó, dá pra ver ali, ó! Ó, ó! Dá pra ver alguns carrinhos! Aqui no Wii do parri... Do parri... É parri mesmo! Toma, bebê! Esse... Esse tanque, o que que ele faz? Ah, mano! Vou sair, não, não, não! Vamos em que é uma desgrama isso aqui, velho! Vamos em que é uma desgrama! Ah, vamos sair desse treco aí, mano! Ah, esse é parri mesmo! É parri! Ó, é... Puts! Não vai dar pra ver agora daqui não, viu? Vamos lá! Vou entrar em qualquer uma aqui! Nessa aqui, ó! Vai! Tem uma arma aqui, ó! É, aqui não tem coisa boa, não! Só tem coisa ruim! Nossa! Fica louco, mano! Sai bem no... Bem no logo! Tá, vamos aqui pro fundo! Ó, galera! Vai sumir a caixa... E vai ficar só os... Só os... Os carros aparecendo! Eu acho que aqui no meio, ó! Do ar... Também tem! Eu acho que é aqui, galera! Olha só! Foi! Mas tem esse tanquinho de novo, mano! Ah! Ruim demais, mano! Não! Vamos voltar, galera! Queira pegar um outro carro! Um carro bom! Pô, parece que a galera aqui não tava jogando fino, não, viu? Nem eu, inclusive! A França não tá com nada, galera! Tá com nada a França! Perdemos o jogo! O importante é que o Brasil deu certo! E bom, galera! Pra continuar as Olimpíadas do Papi! Olha o que temos aqui, ó! Basquete! Ó, 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 ó! Vai! Ih, rapaz! Isso aqui não presta! Vamos sair daqui, ó! Vai, sai, sai, sai! Olha isso aqui, galera! Opa! Eu já vi que tem um carro muito brabo ali! Basicamente, galera! Agora, ao invés de ser caixa misteriosa! A gente tem que, ó, cair ali, ó! No basquete! Cara, que pancada! Tá, vamos ver se a gente consegue, galera! Acertar, né? Pegar algum carro que presta aqui, pelo menos, né? Naquele jeitão brabo! Naquele jeitão brabo! É aqui, ó! Cara, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil fazer esse basquete de carro aqui, mano! Só que tem gente querendo dar pra ele ir por baixo também! Deixa eu dar uma olhadinha! Tem umas rampas aqui, ó! Vai! Ah, não dá, né? Não dá, não dá! Não consegue, né, Moisés? Vamos lá, ó! Basquetinha suar! Tentando o mínimo dois metros de altura, galera! Senão não faz o basquete! Se eu tivesse no basquete na vida real... Esqueça tudo! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Olha só o que eu acabei de achar aqui, galera! Bazuca! Tá! Essa cesta aqui que eu fiz, essa daqui... Valeu a pena, ó! Boa! Vamos pegar aqui a bazuquinha! Tem gente aqui, ó! Olha aqui, ó! Aqui tem gente, ó! Vai! Vai! Errei feio, mano! Errei feio! Olha os malucos ali, ó! Lascou! Lascou! Pegaram o tanque! Lascou! Não! Vem, X1, com o parque e vem! Se tu é brabo... Vem! Toma! O cara tá de arma! Pegar o tanque dele aqui, ó! Pangaré! Sacana! Não! Sacana, não! Não! Vem, vem aqui, ó! Vem aqui comigo! Volta aqui, seu sujão! Vem aqui, vem, vem, vem! Vem! Toma! 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 Vem! Toma! Boa! Ai, o pai tá bom, mano! Eu ganhei uma medalha de ouro nas Olimpíadas aí, velho! Na porrada livre! Cadê os malandrão aqui? Cadê? Vamos lá, ó! Toma! Arrebentei ele! Não, o papo é aqui, ó! Jogando o fino do basquete! Mais um round e a gente vence! Vamos lá, família! Mais um joguinho aqui, ó! Sacana! Quero ver se agora eu consigo chegar aqui, ó! Meu Deus do céu! Tive muita sorte! Cara, que basquete brabo, mano! Caí na melhor cesta do mundo, cara! Que isso! Isso aqui é melhor que tanque de guerra! Olha isso, galera! Olha só, olha só aqui, ó! O papo ali, ó! Eu vou chegar ali grandão, galera! Pegando um kill ali, ó! Bravo! Ó, já peguei um! Ó, já peguei dois! Ó, agora aqui, ó! Pô, meu filho! Pô, meu filho! Vai pra lá, mano! Tá doido? Tá bem doido aí, mano! Aqui, ó! Mais um aqui, ó! Toma! Olha o tanto, gente, que foi! Mais um ali, gente! Mais um ali, ó! Toma! Cara, eu tô fazendo a festa! Literalmente! Nesse... Nesse jogo aqui! Literalmente o papo tá fazendo a festa! Bom que tá até pra conhecer as outras cestas, né? Com esse carro aqui que ele voa! Achei legal a proposta, viu? Bem legal a proposta, viu, gente? Olha ali, ó! Toma! Mais uma! Nossa, gente! Eu literalmente... Amassei... Nas minhas Olimpíadas! O primeiro episódio do papo... De Olimpíada! E foi essa aqui, galera! Nossas Olimpíadas! Vai ter mais vídeo aqui no canal, tá bom? E até deixem sugestões aí de minigames pra gente fazer nas Olimpíadas! Olha, eu acho que eu vou fazer minigame aí até valendo pics! Tá? Então deixa o like, se inscreva no canal... E a gente se vê aí no próximo vídeo amanhã, tá bom? Um beijão do Lipão! Tamo junto! E tchau, tchau!